Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios, feiticeiro do caos Exatamente rapaz, eu estou aqui com o Alanios que está neste momento dando uma folga no seu reinado lá, no famoso reino do caos Porque nós temos que falar aqui cara, de algumas informações aí que nós vimos na internet Uma imagem bem curiosa, que a gente vai comentar aqui com vocês Junto do texto de um cara que postou essa imagem lá também, falando algumas coisas, entendeu? Relacionados aí a alguns personagens que ainda podem aparecer no Mortal Kombat 11 Alguns deles assim, nos deixaram deveras empolgado E a gente vai comentar o que a gente acha dessa imagem e desse texto aqui com vocês Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Se quer ver o canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube cara, então já ativa para poder ficar esperto E vem com a gente e não se esqueçam, like, inscrição, sininho com todas as notificações Plataforma Roxa e o nosso grupo do Telegram também meus amigos Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado junto com a Plataforma Roxa Então instale o Telegram no celular de vocês Acessem por esse link aqui, se der algum tipo de problema Tipo uma página não pode ser exibida Clica nos três pontinhos lá, acessar via web E você será redirecionado para o nosso grupo do Telegram Beleza? Tem muita gente lá já, está sendo bem legal E o Alanios está de olho em vocês Amizade Então vamos lá meu querido Alanios Começando a falar aqui cara, desse texto primeiro Eu vou mudar minha perspectiva de tela para a galera ver E aqui está A primeira coisa que a gente vai comentar é sobre esse texto aqui A gente vai ler na íntegra aqui para vocês, entendeu? Depois a gente vai mostrar aquela imagem que está pequenininha ali para vocês Então Alanios, eu te passo a palavra para você começar comentando sobre isso daí meu amigo Galera, isso daí é um post que foi publicado lá no Twitter Lá do Brother Detain, que vocês já conhecem né E esse daí me deixou um tanto quanto curioso Por conta do teor da mensagem e tal Então parece que o cara entrou em contato e mandou essa mensagem aí E essa mensagem na verdade é uma confirmação É uma validação aí do que ele tinha falado Então ele começa ali Comprometido, eu estou aqui de novo E eu trouxe algumas imagens melhores E ele diz como por não ter trazido com qualidades melhores Ele até dá uma cutucada ali também, não trabalho para você Ele comenta em seguida né, tipo, como eu havia confirmado antes O próximo combat pack é o Warrior Pack Ele está pronto e vai ser lançado em algum momento de setembro Cara, tenso né, ele está dando data aí na parada A gente já viu alguns outros né, que deram data também Mas vamos continuar Como eu disse, nós teremos Takeda, Havik, Smoke e Xena E também há quatro slots a mais né Que ainda não foi decidido qual personagem que vai entrar Tem pelo menos uns oito modelos 3D prontos Viáveis aí para serem colocados nesses slots E a Melina é um deles A gente já viu um outro comentário falando da discussão a respeito da Melina né Aí ele já faz um desabafo ali né Então ele fala assim que depois que chamaram ele de mentiroso Que alguns data miners chamaram ele de mentiroso e tal Ele vai encerrar os lançamentos dele com esse daí né E aí acredita em quem você quiser Se você não acredita, simplesmente espera até setembro para confirmar E ele confirma ali, não acredita em qualquer coisa que você escreve por aí Uma maioria é mentira sem provas né O que me chama a atenção é o conteúdo emocional ali que ele coloca nesse texto né Porque ele dá um desabafo ali que chamaram ele de mentiroso E trouxe umas imagens aí que a gente vai ver para confirmar Mas e aí Caio, Takeda, Havik, Smoke e Xena em setembro cara E Melina em discussão, o que você pensa disso? Pois é, então, eu acho um pouco estranho esse espaçamento tão grande assim A gente está o que? Finalizando o mês de junho agora, entrando o mês de julho A gente tem julho inteiro, agosto Para depois vir setembro com esses personagens, entendeu? Eu acho estranho a gente ficar dois meses aí sem nenhum tipo de novidade para Mortal Kombat A não ser que eles tragam algo relacionado a modos de jogo Algo do tipo que a gente tem visto também outros rumores aí acontecendo Para poder cobrir essa lacuna aí E depois eles trazerem novos personagens Mas esses aqui que ele falou, cara, para mim são bastante interessantes A Xena a gente já viu em discussão em alguns lugares na internet aí No Reddit e tudo mais, no Twitter A gente vê a galera citando muito também Nós já chegamos a debater sobre ela, acho que em lives também Nós comentamos a respeito da personagem Que seria um bom adendo, inclusive É ali da década de 80, 90 Que teve a série da Xena, Princesa Guerreira Então, cara, eu acho que cabe Só que ele fala tudo isso daqui Como o Alan nos disse Meio que como um desabafo, entendeu? Ele estava meio pé da vida da galera Não está acreditando nas coisas que ele estava falando E tipo, ó Vocês querem prova então? Então toma E daí ele foi e mandou esta imagem aqui, Alanios Que vocês podem ver aí agora, meus amigos Eu vou até dar uma ampliada um pouco mais para vocês Que esse primeiro personagem que está sendo mostrado aqui De corpo inteiro, né? Para mim seria o Havik Que ele comentou Aqui provavelmente seria uma skin diferenciada Talvez um modelo que eles criaram para o personagem aí Novo, né? No Mortal Kombat 11 E do lado aqui A nossa querida Xena, a Princesa Guerreira Com o face model da atriz Que é tão famosa nesse seriado, né Alanios? Sem dúvida Meu, para ser sincero A gente viu um modelo, né? Da Melina Num outro vídeo, né? Que a gente fez O cara foi lá e falou Não, meus amigos queriam um fake e tal E aí eu fiz esse modelo aqui Para fazer um leak fake e tal Com gear para o dente E lá a gente vê a qualidade, né? Do modelo E cara, sinceramente A quantidade de detalhes que tem nessa Xena E nesse Havik aí É grande demais Se o cara fez isso Só com a ideia de criar um leak fake Meu, você está de parabéns na sua dedicação Porque, meu amigo Você trabalhou bem nesses modelos, viu? De verdade Pois é, cara Muito bem mesmo A gente não está dizendo que isso daqui é real, tá? Nunca Exatamente Nunca na vida Porque quem vai dizer Se qualquer coisa é real ou não É o Warner Bros. e a Netherrealm? A gente só está trazendo essas informações aqui para vocês E dizendo o que a gente acha Aí, eu até tinha questionado com o Alanius Nessa imagem desse possível Havik aqui, ó Não, no rosto dele, cara Eu achei um tanto esquisito Parecia que ele estava usando uma espécie de máscara, assim Mas a gente sabe que o rosto dele é estourado aqui mesmo É uma caveira e tudo mais E eu tinha até comentado com o Alanius Que essa caveira parecia estar um pouco mais abaixo Meio que o nariz dele, assim Um pouco à mostra e tal Mas o Alanius foi e comentou, né, Alanius? Poxa, mas ali Ele é realmente uma caveira? E está condizente Está fazendo uma leve ligação com o nariz aqui mesmo, sabe? Porque eu tinha estranhado Parecia uma coisa meio fora de lugar Nesse design aqui Aí o Alanius me atentou para esse detalhe E olha só essa massa na mão dele, cara Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte Pode até ser que esteja realmente um pouco abaixo Nessa parte aí Você vê que o queixo está um pouco mais longo, né? Sim Então, às vezes, sim É uma parte que está embaixo do nariz ali e tal Mas a parte interessante, né É que o Havik, ele não tem nariz Não tem, é Então, ficaria uma coisa meio zoada mesmo ali no rosto Agora, dá uma olhada no roster ali Que tem uma fotinho dele do lado esquerdo ali, ó E olha só Ele sem narigão ali, ó Que bizarro ali, ó Então, a gente vê ali a boquinha de caveira ali Como a gente está acostumado a conhecer O Havik, né Ele está mó grandão E tem a ideia também de que Se por acaso isso for uma imagem vazada Ainda está em processo de desenvolvimento Tem ajustes, né Olha os detalhes de couro ali Na roupa da Xena, cara São imagens que são muito bem feitas O cara que fez isso daí Se fez por brincadeira Mandou muito bem Eu estou inclinado a confiar nesse cara aí Pois é, cara Esse design da Xena aqui Está muito parecido realmente com a atriz e tudo mais assim, sabe E a gente pode até ver Eu reparo muito no lugar onde ela está colocada Que seria aquela parte de customizações de personagens do Mortal Kombat 11, entendeu Aqui, da forma como eles estão posicionados nessa rodela Não me parece ser uma coisa assim, photoshopada, entendeu Pelo menos na minha visão Eu não sei de vocês que estão assistindo aí A gente vai querer os comentários de vocês e opiniões de cada um também aqui embaixo Não me parece Mas aí a gente vem olhando aqui o design da personagem Caramba, mano Está muito bem feito Esses detalhes aqui de armadura O couro da roupa dela e tal Essa cinta aqui Essa rodela aqui também que seria uma arma dela Que ela utiliza no seriado, entendeu Utiliza nos combates Mas não para por aí, Alan Ele também mencionou Smoke e Takeda nesse texto também E aqui ele mostrou o modelo desses dois personagens pra gente Porém aqui no roster, meus amigos A gente pode ver aqui, ó Xena do lado Havik desse lado de cá E nós temos também Takeda e um possível Smoke aqui, cara O Takeda está estranho Porque não está mostrando olhos nem nada Está muito borrada a imagem Com a máscara dourada aqui E olha só essa imagem do Smoke, cara Parece que um pano na cara O cabelo parecendo grisalho Sabe? Tem um aspecto preto aqui Mas a gente pode ver, assim Algumas listras brancas aqui passando também E olha Se isso daqui for real Esse design do Smoke Parece que vai ficar muito louco, hein, Alan? É, esse Smoke aí está parecendo ninjão mesmo O Takeda dá até pra ver um detalhe aí Daqueles canos que tem, né? Só que está vermelho Não está amarelo Naturalmente a imagem está borrada Não dá pra ver direito Talvez a questão da luminosidade, né? E tudo mais Cara, eu fiquei muito curioso Com esse design do Smoke Que parece um ninja com um pano na cara Aqueles scarfs, sabe? Igual do Strider, assim Eu gosto muito desse tipo de coisa Eu gosto muito desse tipo de design E eu fico curioso pra saber Se realmente isso daí é verdade Porque, olha O Smoke, ele é um personagem Que apareceu como NPC No Mortal Kombat 10 E o que eles estão fazendo? Todos os personagens Que apareceram como NPC No Mortal Kombat 10 Sim, deu Nightwolf Cabal Estão de volta no 11 Então, tudo indica Que o Smoke também vai aparecer Fudinho apareceu como NPC E está jogável Então, eles estão pegando Todos os NPCs E estão trazendo Eu fico inclinado A acreditar que o Smoke Possa vir Por conta desse padrão Da Dead Realm De pegar o cara que era NPC E colocar nesse jogo Que agora você joga com ele E eles estão seguindo O padrão também Do design do Smoke Lá no Mortal Kombat 9 Com o cabelo solto, mano É o que parece Pelo menos, né? Não parece ser uma coisa De ninja que está tapando A cabeça E está rente aqui na testa Parece que realmente É um cabelo que está solto O Takeda é a mesma coisa Aqui parece ser o cabelo preto Dele mesmo Com a máscara dourada Parece Ou talvez prateada Mas a posição que ele tirou A foto está dando Uma outra perspectiva Para a gente Mas me parece ser dourada E parece ser um esqueleto Aqui também, né? Que é justamente uma máscara Que ele utiliza lá No Mortal Kombat X Que o Fudinho dá para ele Nas HQs Então, cara Sim, obviamente A gente não pode confirmar Absolutamente nada aqui A gente não está dizendo Que isso aqui é verdade Esse é um dos rumores Barra vazamentos Muito, entre aspas Aí Que assim A gente tende a Pode ser que sim, hein? E pelos personagens Que estão sendo apresentados aqui Faz sentido Dentro de tudo Que a gente viu No Mortal Kombat 11 aqui O Smoker Muita gente pode falar Ah, mas ele está Como golpe no Xangão Beleza Mas isso não impede Que eles tragam o personagem A gente tem esse padrão Que se seguiu no MKX Por exemplo Que a Kitana Tinha golpes da Jade Ela não veio E agora tem golpes da Milena E ela pode não vir Ou pode vir também Mas isso não é uma regra Entendeu? É um padrão Que eles podem simplesmente quebrar Se eles quiserem Mesmo porque nesse texto O cara fala que a Milena está em discussão Então a gente já viu um outro também Do cara falando que a Milena estava em discussão Tanta gente pedindo, né? E ele falou lá Que eles têm mais oito modelos 3D De personagens Que eles estão decidindo ainda O que eles colocam Eu imagino que Com esse relato desse cara aqui O que a gente viu também No vídeo passado Com relação ao Air Mac Que o cara fez Para ser usado na Criple e tal Eu acho que eles devem criar Uma modelagem 3D De todos os personagens ali Ou pelo menos Todos os que eles Pretendem trazer Mas nem todos Acabam entrando Entendeu? Eles decidem assim Tipo Não, eu acho que fica legal Botar isso aqui sim Como a gente disse Isso aqui é só rumor Não levem isso como nada confirmado Entendeu? Vamos esperar Para poder ver mesmo O que é que a Warner Netherrealm Tem a dizer aí Com o tempo A respeito disso Para ver se vai se confirmar Como a gente disse também Faz sentido Esses personagens Que foram apresentados, tá? Agora a gente passa a palavra Para você Querido espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso aqui Que a gente comentou Com relação a esses Quatro personagens aqui Vocês acham que isso aqui Pode ser de fato real? Para vocês Faz sentido Esses quatro personagens? E o que vocês imaginam Que pode vir ainda Desses oito personagens Que o cara falou lá Que eles tem modelos 3D prontos Gente, vai adorar ver a opinião De todo mundo aí E não se esqueçam De deixar o seu like Aqui embaixo Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E vamos